Tinga, boa noite, obrigada por vir para a coletiva. Eu vou começar com a pergunta do Miguel Júnior, das rádios do Povo CBN e CBN Cariri. Tinga, essa é a sua função no time do Fortaleza, função colocada pelo Voivoda. Você imaginou um dia jogar dessa maneira? Olha, não, né? A gente sabia que ele ia vir com umas novas ideias, né? Mas a gente sabia da dificuldade que ia ser, mas graças a Deus deu tudo certo. Desde o primeiro momento, quando ele falou que ele ia me utilizar como um zagueiro, eu comprei a ideia e graças a Deus deu tudo certo, que foi uma nova função para mim, na minha carreira. Então, e deu muito certo, porque acho que primeiro tudo, a gente surpreendeu muito os adversários, muito por causa da formação que foi, a formação tática, né? Porque a gente, às vezes, mudava com três zagueiros para uma linha de quatro. Então, a gente sempre surpreendia o adversário, então a nossa saída de bola ficou mais qualificada e a gente conseguiu jogar mais, ser mais ativo para frente e deu muito certo, né? Com as vitórias e a gente deu uma arrancada muito boa no começo, então isso foi muito bom, né? No segundo tempo, no segundo turno, a gente sabia da dificuldade que ia ser, né? Porque todos os adversários começaram a ver os vídeos, a ver nossos jogos, então a gente teve que mudar um pouquinho, mas deu tudo certo. Eu acho que essa temporada foi maravilhosa, né? Eu acho que é a melhor temporada da minha vida, até agora, da minha carreira, porque eu consegui jogar 36 jogos, né? Dos 38, então foi muito bom. Espero continuar, né? Para fazer uma grande temporada no próximo ano, para a gente brilhar muito ainda mais. O Ricardo Tavares, do futebol cearense. Tinga, qual a sensação de, a cada dia, fazer mais história pelo Fortaleza? Qual o filme que passa na sua cabeça? A gente tenta sempre virar página e fazer mais história, né? A gente sempre tenta melhorar cada vez mais, né? Porque o ano de 2020 não foi muito bom, né? A pandemia também, tudo, acho que foi tudo junto, né? E terminamos a temporada de 2020 e 2021, né? A gente conseguiu escapar e, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma virada inacreditável. Acho que nem os melhores torcedores, os melhores sonhos, a gente ia acreditar que a gente ia estar no quarto lugar, né? Uma vaga no Libertadores, chega numa semifinal de uma Copa do Brasil, campeão cearense. Então a gente fez um grande torneio, uma grande temporada e chave de ouro é essa vitória e o quarto lugar. A gente tem uma pergunta do torcedor online, que veio via aplicativo, do José Humberto. Antes da pergunta, um elogio, diz ele. Você foi fundamental nessa campanha histórica, Tinga? E agora a pergunta, continua no Fortaleza? Muito obrigado pelo elogio. Eu acho que sim, com certeza, tem contrato, né? Então, eu acho que vou ficar assim, né? Vamos esperar, vamos esperar o que vai acontecer. Mas agora é curtir a família, curtir minha esposa, curtir minha filha, que é a primeira coisa que a gente já tinha falado, já desde o meio do ano, porque a gente vem numa temporada conjunta, né? Então, dois anos sem férias, então eu quero aproveitar, curtir, sair um pouco do futebol, aproveitar a família para dar uma esparecida e ser feliz um pouquinho e depois, no próximo ano, a gente vê o que vai acontecer. O Robson Cardoso, da Web Rádio Voz do Repórter, Tinga, você já tem uma estrada com essa camisa. Conta quando foi que a ficha caiu em relação a fazer a melhor campanha da história do Fortaleza? Acho que foi no final do primeiro turno, porque a gente deu uma arrancada muito boa e ficou entre os cinco, né? Então, acho que depois ali a gente viu que a gente podia fazer a diferença e podia continuar se a gente continuasse nessa pegada, tudo junto. acho que a gente ia fazer a diferença, então acho que foi fundamental, foi muito bom, né? E eu acho que foi bom demais, foi bom demais a gente começar bem e surpreendeu muitos adversários, porque ninguém acreditava no começo da temporada que a gente ia brigar entre os cinco e pegar uma vaga no Libertadores direto. A gente surpreendeu e foi muito bom, porque a gente conseguiu manter, né? Que é o mais difícil, então deu tudo certo. Aí chegou a participação especial. Continuando, Sérgio Moura, Portal Debate Tricolor. Tinga, parabéns por mais uma vez ser um dos principais jogadores a continuar fazendo história no Tricolor de Aço. Podemos dizer, neste momento, que o nome do clube hoje é Ele Faz Um Trocadilho. É Fortaleza, Ford 4 em inglês, né? Ou Quartolesa. Foi muito bom, né? Foi muito bom, acho que o clube, acho que a torcida, os funcionários todos, acho que tudo tem um pedacinho de cada um, porque foi muito suado. Acho que quem sabe quem é o Fortaleza, quem trabalha no Fortaleza, sabe o quanto que todo mundo se dedica para melhorar o Fortaleza. Então isso é gratificante, dá muito orgulho de estar vestindo a camisa do Fortaleza e mostrando para o Brasil, para o mundo, que o Fortaleza é muito grande, não é só no Nordeste. Eu acho que vamos falar muito bem do Fortaleza agora daqui para diante. Então acho que eu fico muito feliz e honrado de fazer parte, junto com os funcionários, com a torcida, com a diretoria, com os jogadores principalmente. Então acho que estou muito feliz e esperamos continuar. Antes de finalizar, apresenta essa fofura. Essa aqui é minha princesa, é a Lívia. É a coisa mais linda. A última pergunta é do Aloysio Lima. Ele pergunta, Tinga, você desde que chegou ao Fortaleza, em 2017, teve uma rápida saída, voltou, e ele pergunta o que representa para você após várias conquistas e agora a ida para a Libertadores, todo esse momento. Pode-se dizer que você é um dos maiores vencedores vestindo a camisa do Leão? Isso aí de ídolo, eu acho que vou esperar, vou esperar um pouquinho mais, depois que eu me aposentar, pode falar. Mas é que eu estou trabalhando ainda, tenho muito tempo ainda de carreira. Eu quero cada vez mais, cada ano, eu tento melhorar, aspecto de melhorar a minha performance para ajudar o Fortaleza a conquistar os títulos. Então isso está sendo fundamental. Acho que estou botando na minha cabeça, cada ano, tentando melhorar ainda mais. Esse ano foi muito bom. Quero melhorar para o próximo ano. Vou tentar treinar mais, me dedicar ainda mais para conseguir, né, a gente melhorar Fortaleza e eu também. Mas eu estou muito feliz, espero continuar e fazer um grande ano em 2022. Obrigada, Tinga. Parabéns. Valeu.